Olá, boa tarde! Hoje é quarta-feira, dia 10 de janeiro de 2024. Está começando a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Ismênia Keller e vamos juntos conferir os destaques dessa edição. E a Prefeitura concluiu a reforma das salas velatórias do cemitério São Pedro. E ainda, a Prefeitura oferece programas de ciclismo no Parque do Sabiá. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! A Prefeitura de Uberlândia concluiu a reforma das salas velatórias do cemitério São Pedro e o espaço poderá ser utilizado a partir da próxima segunda-feira. São duas salas, sendo que uma oferece serviços póstumos gratuitos para famílias em vulnerabilidade econômica e a outra é para o uso comum. Os espaços receberam melhorias nas partes elétrica e hidráulica, telhados, troca de caixa d'água e serviços de esquadria, marcenaria, pintura completa e climatização. Quem precisar de serviço ou informações sobre o serviço de luto deve comparecer na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos ou ligar no telefone 3239 24 51 ou 3239 28 16 de segunda a sexta-feira do meio-dia às cinco da tarde. Prefeitura implanta iluminação no cemitério Campos do Bom Pastor Visando zelar ainda mais pela segurança da população que frequenta o cemitério do Campo Bom Pastor a Prefeitura de Uberlândia deu início à instalação de LED no espaço. A implantação representa a expansão da iluminação pública prevista pela administração municipal por meio da parceria público-privada da iluminação e desenvolvida em conjunto com a concessionária Eng. Nesta primeira etapa da melhoria o Campo do Bom Pastor já recebeu 62 luminárias em 41 postes e os trabalhos no cemitério seguem. A estimativa da Secretaria Municipal de Serviço Urbano é que o local seja atendido com a instalação de 102 lâmpadas de LED em 72 postes. Chino de Notícias Atenção quem gosta de pedalar. Nesta semana a Prefeitura, por intermédio da Futel, voltou a oferecer diversos programas de ciclismo no Parque do Sabiá e todos são gratuitos. Um deles é o Wood Bike Parques que conta com 41 bicicletas para empréstimo à população. Outro projeto é o Bike do Bem com passeios em bicicletas adaptadas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida sempre acompanhados por um condutor capacitado. Quem deseja aprender a andar de bicicleta também tem aulas por profissionais de educação física para crianças e adultos. Os empréstimos e as aulas podem ser solicitados presencialmente no Parque do Sabiá ao lado da portaria do bairro Tibere de terça a sexta-feira das 10 da manhã às 3 da tarde. A reserva também pode ser feita pelo WhatsApp no número 98400-8110 com 48 horas de antecedência. E quem possui débitos vencidos e a vencer relacionados aos programas habitacionais municipais podem renegociar pelo Refim Habitacional da Prefeitura de Uberlândia. O prazo para os interessados fazerem adesão é até o dia 30 de maio. Os interessados devem comparecer na Secretaria Municipal de Habitação no Centro Administrativo Municipal, térreo do Bloco 2, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. A pessoa deve apresentar um documento de identificação e não é necessário agendamento prévio. Chino de notícias! A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Edição de texto, Marden Rangel. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.